Oi, ontem foi o aniversário do Levi e esse aqui foi um saco de presentes que ele ganhou. Então a gente vai abrir e ver a reação dele. Surpreendedor deixado. Levi, bom, presente da Esther. Olha aqui. Olha a barriga na praia. Olha a vizinha. Olha o outro. Olha a Levi. Olha aqui. Olha a vizinha, olha a vizinha. Esse aqui é da Kel, do Phil, do Juan e do Joca. Olha que legal. A vizinha não faz isso não. Não, não é a vó não, é a Rafa. Olha a Levi. Que bonitinho ele mordendo. Bonito. Ele vai gostar disso aqui. Que ele gosta de colocar as pessoas. Tá bom, tá bom, tá bom. Próximo. Tá bonitinho. Propaganda. Esse aqui é da titia Paula. A Paula. Olha só. Vai jogar? Olha só. Olha só. Olha só. Olha o prato de carregareira. Esse aqui é da Renata e do Marcio. Esse aqui é bonzinho. Olha. Olha. Vai, caramba, vai, tá aí. Levi. Olha que bonitinho. Tá lindo, ele não vai ver. Tá lindo. Vê se ele vai mudar muito. Levi, ó. Ó. Tá lindo. Ai, que lindo. Eu adoro. Que lindo. Quem deu, deixa eu ver. Tem um pouquinho. Yasmin, a vizinha. Olha, o que tu viu. Olha aí, é bonita. Olha o carro. Olha o carro. Que lindo. Me apaixonei por isso aqui, ó. Eu adoro. Já vai trocar isso aqui pro outro. É. Brenda e Bruna. Olha, da sua silvança. Como é que anda, senhor? É a moda. Você vai brincar só um pouquinho. Não adora. Miguel. Vai cair de novo. Levi, ó. Levi, sim. Olha. Olha, Levi. Que lindinho. Olha, que chique. E o Heitor. O Heitor é o Gagal. Olha. Que chique. Olha, que legal. Olha, amor, a bermuda. Que legal. Que legal. Que linda. Olha a camisa. Olha, vizinho. O Style do Juve. Deixa que eu sou. Esse aqui é da New Dad. Olha, vizinho. Olha, que casaco bonito. Olha, vizinho. Olha, vizinho. Olha a coisa. Se liga no papel. Style. Olha, que bonitinho. Da Lidia. É o carro da Dia Último. Vem que rápido. Ele já está criando. Ele precisa de briga diferente. Vamos pegar. Ó. Olha que bonitinho. Olha, olha o dinossauro. Que bonitinho. Não está nem olhando. Esse aqui. Regina. Olha, olha, olha. Olha a Regina. Esse aqui é o volume. Olha, repetido. Repetido, Fred. Eu não tenho igual a esse? Não. Claro que não. Não é igual. Parecido. Levi, ó. Ó. Aqui, ó. Levi. Ó. Aqui, ó. Ana Verônica. Olha que lindo. Olha o tubalhão. Olha que camisa bonita. O tubalhão. Levi, ó. Puxa, pega o papel que ele vai fazer. Não tem papel. Ó. Quem? Helena. Olha, Levi. Ah, isso aqui é tão legal. Eu queria ir muito comprar isso pra ele. Só que eu nunca tinha achado. Quer dizer, sem barrigão. Nas fotos da amiga, foi com barrigão, assim. Ó, isso aqui ele brinca pra caramba, né, Greta? Nossa, isso aqui é muito legal. Só que você não te coloca isso. Tá fazendo melhor. Que legal, Levi. Não tem nome. Pode ser nome? Tá. Acho que foi de alguém que chegou depois, porque não tem nome. Gente, eu não sei se tem esse aqui. Não tem nome. Mas eu não vou. E a Jock, camisa e style. Olha, eu acho que é de algum palmeirense. Olha o caminhãozinho. Olha. Que bonitinho. É um caminhãozinho despaçado no palmeirense. Lucas. Lucas Gabriel. Ué. Lucas Gabriel. Vem, Fred. Vem, Fred. Essa folhinha morida. Que bonitinho. Olha ele. Fred, isso aqui tá na frente dele. O que tá aparecendo no palmeirense dele. Eu tava bonitinho. Ah. Ó. Ó. Que bonitinho. Olha que linda. Tem um monte de formiguinha. Olha ele. Olha ele. Ele tá na minha andando nas costas. Que linda. Ah, é uma bonitinha. Isabela Priante. Uma velhinha. Olha. Caminhãozinho de novo. O Nevi tá cheio de caminhãozinho. É de brinquedo, de roupa. Ó. Vai tá bem agasalhado no fio. Não vou precisar comprar uma roupa dele. Brenda e Bruna. De novo. Outro? Uma é da Brenda, outra é da Bruna. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. Capitão América. É. Que lindo. Renata e Márcio. De novo. É. Ó. É um sapatinho. Olha. É um sapatinho. Ai, que cheiroso. Olha que sapatinho. Que cheirinho de talquinho. Que lindo, gente. Ó, bebezinho. Que fofo. Que sapatinho. Parece que ele só já não tá. Não sei de quem é, mas ó. Tamo abrindo. Calma. Calma, calma. Deixa aí nos comentários. O meu era o pacote de laranja. Calma. Olha. Olha. F sheava! Fate de tente! Fate da monkey! Fica, ela fica! Tu pareceu ó Pena? Uma doida, esse tipo. Pocoyo, pocoyo. Pocoyo, já está morrendo aqui. Outro conjuntinho de frio. Que legal. Levi, tamanho 1. Vai ter que trocar. Esse aqui a gente vai trocar, mas vou trocar por um igualzinho. Olha, Levi, que lindo. Precisa trocar de tamanho modelo, só ia até a loja, foi de quina. Ana e Ana. Olha, Levi. Mais uma de carro, esse carro é bonito, hein? Cara. Gente, eu não vou precisar cobrar roupa de frio. Tem que opinar. Ana, Clara e Mônica. Pocoyo. Levi, pijaminha, olha o pijama. Olha que calça gostosinha para dormir. esse aqui, esse aqui minha mãe vai adorar. Estou vendo. Não vai precisar trocar, tamanho 2. não é fraldinha para você limpar o nariz, Levi, é para você tudo bem. Agora eu queria ir pegando Joshua. Joshua. Esse, meu Deus. É muito legal isso aqui. É muito legal isso aqui. Eu adorava. Eu tentei comprar com o Levi, mas não conseguia. O pijama é muito caro. Nossa, você não vai colocar isso em vídeo. Olha esse. Olha que lindo. Olha. Isso aqui é muito legal. Olha que legal. Bezinho. Como é que volta agora? Não, não é assim. Não é assim. Assim. Tudo vai para a boca. Vamos lá. Sim. Não, isso aqui é assim. Vamos lá. Bruno e Roberli. A primeira calça que não é queixo. Não, a segunda. A primeira com a segunda. Mais roupinha de frio. Olha que estalho bonequinho. Levi. 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 Olha. Olha, Levi. Meu Deus do céu. Quando é que vai acabar essa fase de levar tudo na boca? Kelly e Eduardo. Vem para a cruz. Oi, teu caminhão. Oi, meu caminhão. Não tem muita opção para comprar para o Guilherme, mas isso que você consegue. Olha, só de encaixar. É, eu não sei. Não tem muita opção. Não. Não tem muita opção. Não tem muita opção. Não tem muita opção. Bom, gente. Obrigada a todos pelos presentes. Deu para ver que o Levi gostou de todos os brinquedos. e o papai e a mamãe de todas as roupas. É óbvio, né? Então, muito obrigada. Quem não estava com o nome, acho que foram duas pessoas, coloca aí no comentário para a gente saber quem é. E se alguém deu presente no filme aqui, avise-nos, porque alguém pegou. E aí E aí E aí E aí E aí